Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim, se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia Uma grande multidão reuniu-se em volta dele Por isso Jesus entrou numa barca, sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia E disse-lhes muitas coisas em parábolas O semeador saiu para semear Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas, secaram, porque não tinham raiz Outras sementes caíram no meio dos espinhos Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas Outras sementes, porém, caíram em terra boa E produziram a base de cem, de sessenta e trinta frutos por semente Quem tem ouvidos, ouça Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu Porque a voz foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus Mas a eles não é dado Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem É por isso que eu lhes falo em parábolas Porque olhando eles não veem E ouvindo eles não escutam Nem compreendem Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías Havereis de ouvir sem nada entender Havereis de olhar sem nada ver Porque o coração deste povo se tornou insensível Eles ouviram com má vontade E fecharam os seus olhos Para não ver com os olhos Nem ouvir com os ouvidos Nem compreender com o coração De modo que se convertam E eu os cure Felizes sois vós Porque vossos olhos veem Vossos ouvidos ouvem Em verdade vos digo Muitos profetas injustos Desejaram ver o que vedes E não viram Desejaram ouvir o que ouvis E não ouviram Ouve portanto a parábola do semeador Todo aquele que ouve a palavra do reino Não a compreende Vem o maligno e a rouba E o que foi semeado em seu coração Este é o que foi semeado à beira do caminho A semente que caiu em terreno pedregoso É aquele que ouve a palavra E logo a recebe com alegria Mas ele não tem raiz em si mesmo E de momento Quando chega o sofrimento Ou a perseguição por causa da palavra Ele desiste logo A semente que caiu no meio dos espinhos É aquele que ouve a palavra Mas as preocupações do mundo E a ilusão da riqueza Sufocam a palavra E ele não dá fruto A semente que caiu em terra boa É aquele que ouve a palavra E a compreende Esse produz fruto Um dá 100 Outro 60 E outro 30 Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amados Que essa parábola Jesus já fala E já explica ela Na verdade Isso aqui é a verdade Ele já está tudo explicadinho aqui Só você voltar a gravação Um pouquinho aí E você vai ver a própria explicação de Jesus A semente que caiu em terreno pedregoso É aquele que ouve a palavra E logo a recebe com alegria Vai na missa O pastor O pastor O padre O pregador Fala da palavra A pessoa se arrepia Até chora É Até chora Mas ele não tem raiz em si mesmo Ele É de momento Quando chega o sofrimento Ou a perseguição Por causa da própria palavra Para ele dar testemunho Que agora ele está convertido De que agora ele está numa comunidade De agora Aí ele já desiste Cadê Deus Porque eu estou passando por isso Depois eu comecei a rezar Depois eu comecei a participar Parece que as coisas só pioraram Aí desiste logo Desiste logo A semente que caiu no meio dos espinhos É aquele que ouve a palavra Mas as preocupações do mundo A ilusão da riqueza Sufoca a palavra E ele não dá fruto Ele até vai para a missa Ele vai para o culto E ali ele fica Ele gosta Mas daqui a pouco Ele tem que começar a fazer extra Daqui a pouco Ele deixa de ir na missa Porque tem que Que ganhar mais dinheiro E aí Daqui a pouco Já não vai mais Já não vai mais no culto Não vai mais na missa Não vai mais no grupo de oração Já não ora mais Porque a sua preocupação É outra Agora É dinheiro 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 Porque eu tenho que pagar Minhas contas Porque eu tenho que Que dar o conforto Para a minha família Porque eu tenho que fazer faculdade Porque eu tenho isso E até aquilo E aí você está fazendo tudo isso E você tirou Deus da sua vida Você tirou Deus da sua família E aí A vaca vai Para o brejo Né Algumas sementes também Caiu na beira do caminho Os praças vieram E as comeram Né O caminho é o que? É aquele pessoal Que vai Né Ah todo mundo vai Caminho É onde todo mundo passa Né E também tem aquelas pessoas Que a Maria vai com as outras Né Maria vai com as outras Aqui na empresa é assim Todo mundo faz Todo mundo faz Aí você acaba fazendo Aquilo que é errado Por quê? Porque todo mundo faz Cuidado com esse negócio Que todo mundo faz Viu? Né Mas também caiu semente Em terra boa Né Deram frutos Deram 100 Deram 60 Deram 30 Né E por quê? Porque a pessoa Ela prepara o seu coração Ela quer estar na presença de Deus Doe a quem doer Ela não deixa o trabalho Tomar conta Ela não deixa as amizades Os passeios Não Ela vai Ela vai no culto Ela vai na missa Ela vai no grupo de oração E depois ela vai trabalhar Depois ela vai se divertir Depois ela vai no shopping Depois ela vai no cinema Depois vai no jogo de futebol Depois vai numa festa Não tem problema nenhum Mas a pessoa Ela não deixa de escutar A palavra de Deus Ela não deixa de ir no culto Ela não deixa de ir na missa E depois ela vai fazer as outras coisas Esse vai dar fruto Talvez você não está dando 100% Talvez você está dando 60% Mas à medida que você vai se aproximando Que você vai escutando Que você vai indo na missa Indo no culto Indo na pregação Você vai começar a dar mais e mais e mais e mais frutos Então que Deus nos ajude O semeador é Jesus A semente é a palavra de Deus O que muda é a terra E aí? Como é que está o teu coração? O teu coração hoje está bom? Está mais ou menos? E digo uma coisa para vocês Nós não somos 100% bom Mas também nós não somos 100% ruim Essa que é a grande verdade Tem dia que a gente está bem Tem dia que a gente está mais ou menos Mas o importante é de você não desistir Não desista do culto Não desista da missa Não desista da palavra de Deus Porque a palavra tem poder A palavra cura Porque o verbo se fez carne E habitou entre nós Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos